Olá, sou o Pastor Rodrigo, da Igreja Filhos da Fé, e gostaria de compartilhar uma coisa muito legal com vocês. Na verdade, desde 2010, que eu trabalho com pessoas, levando a Palavra de Deus para as pessoas. Foi pensando nisso, e buscando aprender mais sobre o desenvolvimento humano, que pesquisando na internet eu conheci o Instituto de Hipnose e Psicanálise do professor Leandro Mota. Eu quero compartilhar com você que é interessante nós buscarmos conhecimento para entender a nós mesmos. Não importa a sua religião, não importa se você tem um cargo religioso. Não, desde que você seja um ser humano, eu recomendo para você que você busque o conhecimento de si mesmo. E foi através do Instituto Hipnose e Psicanálise do professor Leandro Mota, que eu encontrei na internet o Ensino à Distância, um curso online, tem curso também presencial, mas eu falo para você que é incrível o curso online, o Ensino à Distância com o professor Leandro Mota. E eu fiz esse curso, eu fiz esse curso e agregou muito na minha vida. Além de eu ajudar as pessoas, eu posso também ganhar um dinheiro com isso. Inclusive, eu já ganhei e venho ganhado. Tenho clientes, pessoas que me procuram para se tratar emocionalmente. E paralelamente a isso, eu coloco também esse tratamento na minha igreja, onde eu consigo mostrar para a pessoa como que ela se desenvolve, como que ela pode ser uma pessoa melhor. Eu quero mostrar para você o meu certificado que eu fiz aqui com o Leandro Mota. Maravilhoso, lindo certificado, o professor Leandro Mota do Instituto Hipnose e Psicanálise. E o mais interessante que eu quero falar com você, meus queridos ouvintes, é que vem também a apostila. Uma apostila incrível, onde você tem aqui tratamentos. Além de você aprender a hipnotizar, você tem tratamentos que você pode fazer com seus familiares. Ou com outras pessoas também, você pode sim até ganhar dinheiro com essa apostila aqui, onde o professor Leandro Mota nos dá o script, o protocolo para você trabalhar com a hipnose. Eu sei que muitas religiões, muitos religiosos têm um certo preconceito com a hipnose, mas procure saber o que é a hipnose. É maravilhoso, eu sou pastor, eu não faria algo que não agregaria para as pessoas, para os membros da minha igreja, algo que já é do ser humano, que já é do ser humano. Então, eu quero que você conheça o Instituto de Hipnose e Psicanálise com o professor Leandro Mota. Você vai aí no YouTube, escreve aí, curso online Hipnose e Professor Leandro Mota. É incrível, está fazendo diferença para mim na vida financeira, certo? Está fazendo diferença para mim na vida financeira e também na minha vida, na vida dos meus familiares. Com a hipnose você pode remover dores, sabe? Dores do corpo, dores emocionais. Você pode curar traumas, pessoas que são traumatizadas, tem algum trauma no passado, fobias. Então, eu recomendo, essa é a dica que eu dou para você neste vídeo. E também eu peço para você acessar o meu canal Rodrigo Lima Coach. Você pode ir lá, você vai encontrar mensagens da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E eu coloco também alguma coisa sobre hipnose, eu estou bem coach, certo? Então, a dica que eu dou para você, se você quiser começar uma transformação, mudança na sua vida, faça o curso de hipnose com o professor Leandro Mota. Um abraço para o professor mais uma vez aqui, o meu diploma, o meu certificado. Pode ir aqui, Instituto de Hipnose e Psicanálise, Rodrigo Franco de Lima. E também você vai vir para você, esse maravilhoso, essa maravilhosa postila, na verdade. Olha que beleza, quanto conteúdo, olha quanto conteúdo você vai encontrar aqui. É um curso completo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.